Meus amados irmãos, eu os saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou o pastor João Erlândio, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria estou aqui de volta para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações. Sabemos que nós estamos em batalhas, estamos em guerra, estamos dia após dia lutando, como diz o apóstolo Paulo, não contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, eu meditando um pouco na palavra do Senhor, eu decidi trazer para vocês uma palavra que com certeza foi revelada pelo Espírito Santo para me trazer nesta oportunidade. A palavra maravilhosa que está lá em Lucas, no capítulo 10, o versículo de número 19. Eu, antes de ler Lucas 10, verso 19, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, porque o comentário, meus irmãos, vai fazer o canal, o povo interagir no canal, vai ter mais visualizações e vai ter mais compartilhamento. E o canal vai crescer para a glória do nome do Senhor e o nome de Jesus vai ser glorificado. Lucas 10, o versículo 19, diz assim, A Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu autoridade. Mas, quem é que tem essa autoridade? É o povo de Deus. É o povo que escolheu Jesus como Salvador. É o povo que escolheu Jesus como o seu Deus, o seu escudo, o seu refúgio, a sua fortaleza. Então, irmão, nós sabemos que estamos em luta e vamos continuar em luta, vamos continuar em guerra. Mas Jesus disse, Eu vos dei poder e autoridade para pisar, dizem serpente. Aqui o Senhor não está falando simplesmente de serpentes, escorpiões literais, cobra que anda se arrastando sobre o pó da terra. Essa cobra aqui é uma cobra muito mais perigosa do que essa que se arrasta sobre o chão. Porque é a cobra chamada Satanás, o anjo caído que desobedeceu a ordem de Jeová. E caiu. Eu quero falar, meditar um pouquinho rapidamente aqui para os irmãos entenderem quem é essa serpente. Porque às vezes nós lemos esse texto, esse versículo, e alguém pensa, se eu pisar numa cobra lá no mato, onde eu estiver lá na minha chaca, no meu sítio, ela não vai fazer nenhum mal para nós. Não, não faz. Mas se você tiver fé em Jesus, o veneno dela não vai te fazer nada. Você vai se arrastar rapidamente, porque Deus cuida de nós, cuida do povo dele. Mas o que eu estou falando aqui é de algo muito mais tremendo do que isso, muito mais revelador. Eu estou falando da antiga serpente, o diabo, aquela que deu a sentença para ela. E disse para ela, Porque tu fizestes isso, eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e ela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha bem que autoridade aqui, o Senhor está dando para a mulher ferir a cabeça dela. A mulher profética Israel, que deu à luz o filho Jesus. Jesus veio através da mulher profética e pisou na cabeça dele e esmagou. Só que ele fala, eu vos dou o poder. Ele falou para os apóstolos, e essa palavra, ela veio para nós. Eu vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Aqui está se tratando de demônio. A antiga serpente de Satanás, quando Deus deu a sentença para ela por causa do pecado de Adão e Eva, ele falou sobre o seu ventre andará, se arrastará sobre o pó da terra e se alimentará do pó da terra. Irmão, quem é esse pó da terra? Esse pó da terra aqui se trata dos descendentes de Israel. Se trata do povo de Deus. Do povo que entregou a vida a Jesus. Porque a missão de Satanás é perseguir quem? Ele não vai perseguir quem já está no pecado, na prostituição, na mentira, no engano. Ele vai perseguir aquele homem e aquela mulher que são obedientes, que têm temor do Senhor. Ele vai perseguir aquela pessoa que vai bem no seu trabalho, no seu emprego, que tem caráter, que produz, que dá prazer ao patrão, à patroa, à empresa que ela trabalha. O diabo vai usar alguém para destruir esta pessoa. O diabo vai tentar destruir a sua família, o seu lar, a sua casa, a sua vida. Porque cada pessoa que ele consegue tirar do caminho do Senhor, de alguma forma, é impetrando as suas artimanhas, os seus laços malignos, os seus pensamentos diabólicos na mente do cristão. E ele conseguir fazer esta pessoa sair do foco que é Cristo, que é a palavra de Deus, que é uma vida íntegra de obediência e de fidelidade ao Senhor. Se ele conseguir tirar essa pessoa do foco, ele vai levar a pessoa para o lado do mal, do pecado, da desobediência. Quantas pessoas que tem um lar abençoado e acaba sendo destruído por falta de vigilância? Quantas pessoas que tem uma família que está debaixo da bênção e acaba sendo destruída por causa da desobediência, porque deu lugar à voz da antiga serpente? Ela anda se arrastando com a sua barriga no pó da terra, no pó. Ela come do pó, entendeu? E o pó da terra aqui se trata do povo de Deus, das pessoas do mundo. Mas ela anda se arrastando em cima das nações pecaminosas, cheia de astúcia e de artimanha, tentando destruir a mulher que deu à luz o Filho. E o prazer dela, espiritualmente falando, o alimento dela, o alimento de Satanás, da antiga serpente, é quando ele consegue destruir um cristão, quando ele consegue destruir uma família, quando ele consegue destruir um casamento, quando ele consegue destruir uma comunhão que você tem com alguém, quando ele consegue estragar a tua vida, o teu emprego, te colocar abaixo do pó. Te colocar no pó. Derrotado ou derrotada, esse é o prazer de Satanás. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus nos deu autoridade para pisarmos na cabeça da serpente. Isso foi provado porque o nosso irmão Jesus Cristo, descendente da mulher, o leão de Judá, que nasceu em Belém da Judéia, o nosso pão da vida, que nasceu na terra do pão. Jesus não podia nascer em outro lugar a não ser em Belém, porque Belém significa terra do pão. E ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele disse, aquele que comer deste pão nunca mais terá sede, e aquele que beber desta água, digo melhor, aquele que comer deste pão nunca mais terá fome, e aquele que beber desta água nunca mais terá sede. Jesus é o pão que desceu do céu. E é a água regeneradora que nos limpa, que nos lava, e que nos purifica cada dia diante da sua presença. Eu quero dizer para você, se você crê em Jesus, se você é obediente à palavra de Jesus, se você vive uma vida com Jesus, se você ama o Senhor Jesus como primícia na tua vida, Ele te deu autoridade para pisar em serpente, escorpião, e toda a artimanha de Satanás contra a tua vida. Você pode profetizar agora em nome de Jesus e dizer, sai do meu caminho, Satanás, sai do meu caminho todo o espírito do engano, da mentira, da falsidade, todo o laço diabólico contra a minha vida e a minha família, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque diante do nome de Jesus, todo o mal cai por terra, e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Que Deus abençoe o seu coração, não deixe de se inscrever no canal A Voz da Bíblia, e dar o seu like, e fazer e compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. Faça isso para a glória do nome do Senhor. E saiba de uma coisa, Jesus te escolheu para pisar na cabeça da serpente, escorpiões e toda a malignidade das trevas que se levantar contra você. Que Deus abençoe o seu coração e a sua família, em nome de Jesus. Amém.